Imagina se a gente trocasse os principais blocos do Minecraft, cara, por vidro Basicamente, pessoal, conseguimos enxergar tudo debaixo da terra, gente Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu substituí os principais blocos, não todos, mas os principais blocos do Minecraft Que é a terra, a grama e também a stone, cara Tipo assim, basicamente o mundo todo é formado quase que por completo, stone, grama e a terra em si, né? E velho, tá pesando aqui, mano, o negócio aqui tá pesando, velho Olha aqui o meu FPS, tá cada vez mais caindo Mano, tá muito estranho isso aqui, olha só, ainda ficou um pouco de grama aqui em cima, velho Tá realmente pesadão, hein? Deixa eu diminuir um pouco aqui da renderização que o negócio aqui tá pesadaço, velho Pessoal, olha que interessante essa parada, a gente consegue ver tudo, carvão A gente consegue ver toda a geração de carvão, de andesita Eu não sei se vocês... Pessoal, deixem nos comentários se vocês já haviam visto alguma coisa assim antes Como vocês viram, tipo, a geração dos blocos, dos minérios Cara, tá muito pesado isso aqui, velho Cadê? Eu tive que tirar o shaders, tenho que botar alguma coisa mais leve, cadê? Quando você acha que o shaders tá leve Quando você acha que o trem tá leve, tá é nada, velho O negócio tá mais pesado ainda que o outro Bom, pessoal, voltando aqui, eu simplesmente tive que tirar o shaders, cara Tá muito lagado mesmo Provavelmente deve ser... Game, rule, random tick, speed, mil Pessoal, eu tive que tirar o shaders aqui, cara Porque tá muito lagado mesmo, velho Mas, pessoal, olha só... Ah, não quer renderizar, né, cara Mas, enfim, pessoal, se vocês já viram coisa parecida antes, velho Deixem nos comentários, olha só que bacana A gente consegue ver toda a geração de minérios E uma das coisas que o Cop Defined faz pra poder evitar lag, cara É justamente não renderizar essas áreas aqui Por exemplo, tá vendo aqueles minérios em 3D? Aquilo ali já se tornou uma coisa... Olha os minérios ali no fundo, velho Aqui, isso aqui já se tornou uma coisa visível pra gente Tudo isso aqui que a gente tá vendo aqui, cara Quando a gente tá com o Cop Defined instalado Quando a gente tem só um bloco sólido assim na nossa frente Por exemplo, terra O jogo não renderiza as visualizações pra lá Ó, você pode ver aqui que pelo menos não é um FPS, olha só Quando a gente não está vendo... Olha só, cara 400, 700 tantos FPS Se eu viro pra cá e saio, velho Se liga só o tanto de FPS que cai Por que que acontece isso? Simplesmente porque o jogo tem que renderizar a visualização disso tudo Se você não instalar o Cop Defined no seu jogo Basicamente o seu jogo renderiza quase que toda a região que a gente não vê E o Cop Defined serve pra poder fazer isso aqui, tá ligado? Por isso que o Cop Defined ajuda tanto a gente no lag Mas cara, olha só que bacana, velho Por exemplo, aqui, cara, a gente tem uma caverna Porque a gente consegue ver as divisões do vidro, mano Cara, se liga nisso aqui, mano Uma coisa muito show Cara, como que eu nunca pensei em fazer isso aqui antes? Trocar todo mundo por vidro, né, velho? A gente consegue ver várias coisas legais Olha só as árvores tudo flutuando ali Pá, muito show Muito bacana, velho Bem interessante a ideia Ah, eu sei que ele tinha um deserto Deixa eu ver como é que fica o deserto Eu não troquei a areia, não A areia, cara, eu não troquei Justamente pra gente poder ver como que ela ficaria aqui Nossa, velho Olha que trem zoado, mano Se liga nisso, pessoal Eita, velho Tá até bugado aqui Olha só isso Ah, bugou a renderização Olha isso, cara A gente consegue ver as camadas de areia aqui A gente pode descer aqui por baixo Deixa eu pegar uma tocha Pra gente ver como é que vai ficar a iluminação aqui, velho Olha, cara Chega a demora atualizar a iluminação Olha aqui em cima, velho Louco, mano Velho, muito estranha essa parada, cara Muito estranha Vamos descer, cara Vamos descer Nossa, olha o lag, velho Nossa, 20 FPS Nossa, só de quebrar um vidro aqui já pesa bastante, hein Bora descer pra uma caverna, cara E ver como é que fica as cavernas aqui Olha, encontramos, pessoal, uma caverna aqui no Minecraft Se liga só Olha isso, velho Olha essa caverna aqui Fica um pouco difícil, velho Interpretar pra... Fica um pouco difícil analisar pra onde que a gente vai Não sei nem pra onde que é o fim da caverna Ah, dá pra colocar a tocha em cima do vidro? Não sabe disso aqui não, velho Não sabe que dá pra colocar... Antigamente não dá pra colocar a tocha em cima de vidro não, hein Ah, dá pra colocar a tocha em cima Mas não na parede do vidro, ah, entendi Ahn... Vamos descer mais, cara Será que a gente consegue encontrar algum mob spawner ou coisa parecida? Vamos descer lá na bedrock Pra gente poder ver como que tá lá Essas cavernas aqui aquáticas Nossa, que larga muito, cara, isso aqui Mano, olha isso aqui, velho A gente consegue ver ali como é que fica as cavernas, assim Tipo, como que fica a parte interior das cavernas Onde a gente tem blocos, né Olha o diamante, cara Nossa, velho Não, calma lá Vamos entrar no game mode 3 Que é muito mais fácil a gente conseguir ver Ahn, mas aí os blocos ficam tudo invisível, né Se precisar basicamente os blocos invisíveis aqui é o vidro Então a gente consegue ver mais ou menos a geração dos minérios Olha que bacana, cara Vocês podem ver que o carvão a gente gera em muita quantidade O ouro já é pouca quantidade, né O diamante Pra quem nunca viu, mais ou menos a estrutura dessas caverninhas aqui De lava, esses poços de lavas aqui Agora tá vendo como que funciona, né A geração Olha aqui por baixo, cara Pô, melhor que transformar isso aqui tudo em vidro Seria remover, velho Tirar e botar tudo em formato de ar E, tipo, andar aqui debaixo disso aqui tudo Sei lá, acho que ficaria bacana, né Interessante, velho Olha aqui o diamante Como é que é o diamante Ahn, olha aqui na parte de baixo Pá Olha o tanto de redstone que tem nessa região, velho Mano, muito show de bola Eu curti muito esse tipo de rede de renderização Se você for parar pra analisar É um pouco semelhante Ao antigo A antiga Firelands Mas você vê que a Firelands não era só minério, não Era misturado um monte de bloco com o gado Mas parece muito, cara Porque, olha só Olha aqui embaixo, cara Porque fica esse tanto de bloco faltando Porque fica esses blocos com esses espaçamentos de ar, né, velho Pessoal, deixem nos comentários aí sugestões O que vocês querem que eu faça aqui no Minecraft Coisas surpreendentes Que vocês gostariam de ver aqui no jogo, velho Muito show de bola Eu queria encontrar, cara Uma meio abandonada Pra ver como é que ficaria a parte de baixo Olha a água aqui descendo também Muito bacana Cara, o que eu mais fiquei surpreso, gente Sinceramente, foi a geração de minérios Porque eu nunca tinha visto isso aqui antes Tipo, dessa forma aqui Como que os minérios são gerados, tá ligado? E assim, gente Pra quem joga Minecraft Às vezes acha que não tem muito andesito Não tem muito diorito E muito menos o... O granito, né, cara Mas olha só Tem muito, cara Antigamente, pra quem lembra Quando não tinha esses três blocos novos aqui, velho Basicamente a stone fazia parte de, sei lá, velho 70% do mapa Mas pelo que eu tô vendo aqui Andesito, diorito e granito Tem grande quantidade, velho Realmente, cara Tem muito granito aqui, cara E pelo que eu pude perceber também É que o diorito Aliás, qual que é esse bloco aqui? O branco? Esse bloco branco novo aqui Ele tem bem menos quantidade Do que o granito E o andesito Eu achava que o andesito tinha menos Mas não, cara O andesito tem até bastante O granito tem bastante também Agora o bloco branco O bloco branco O bloco O bloco branco Não tem muito, não, velho Tem até equilibrado aqui Olha que massa, velho É muito legal, gente Muito bacana esse mapa Olha, tem slime ali Impressão minha Olha, não tem slime Mas tem esmeralda aqui, velho Legal, legal, velho Ah, olha que tem mais esmeraldas Nunca tinha visto como que elas são geradas Eu sabia que tinha esmeralda Em certos biomas de montanha Mas pelo que eu percebi Que agora, então, realmente, cara Esmeralda só é gerada Com apenas um bloco Não tem amontoado de esmeralda É só um bloco, realmente, né Bom saber, pessoal De algumas estruturas novas Que a gente tem gerada aqui no Minecraft, cara Muito legal, muito legal Pessoal, deixa o like no vídeo, cara Olha, velho Achei, mano Cara, achei uma mina abandonada, velho Achei uma mina abandonada Cara, se liga nisso Cadê Game Boy? Game Boy de zero Achei, cara Pessoal, achei uma mina abandonada, velho Se liga só aqui Vamos tentar explorar essa mina Pelo que eu sabe O mob não é spawn em cima de vidro Então não vai ter mob nenhum Aqui nessas cavernas, né, cara É um pouco difícil a gente andar aqui Porque você, às vezes, não sabe Pra onde pular e pra onde ir Por exemplo, aqui Acabou já a caverna? Sim, acabou pelo visto, né Isso aqui também pode ser uma boa sugestão Pra algum tipo de minigame Por exemplo Pra que a gente não consegue muito bem Se distinguir pra onde que a gente vai A gente pode meio que fazer labirintos Assim de vidro, tá ligado? Acho que pode ser uma boa ideia, cara Sai para lá, zumbi Mas, pessoal Vamos deixar o like no vídeo, cara Vamos deixar as sugestões E vamos compartilhar esse vídeo Pra todo mundo conhecer um pouco mais Aqui das gerações aqui De minérios do jogo Enfim Cara, são curiosidades aqui Que eu acho que ninguém nunca mostrou pra vocês Tá ligado? Acho que é uma boa Olha só, velho Aqui, como é que é a paradinha, velho Muito legal, gente Mas, enfim Eu não vou estender mais esse vídeo Acho que vocês já conseguiram ter uma boa noção De como De o que que acontece Quando a gente substitui Todo o mal Quando a gente substitui Os principais blocos aqui do Minecraft Por vidro Vocês viram, né O que que acontece, né Ahn É, pessoal Basicamente O vídeo de hoje Por aqui, cara Espero que vocês tenham gostado, pessoal Se você gostou, pessoal Não se esqueça de deixar aí O seu gostei Que me ajuda bastante, pessoal Compartilha o vídeo Pra também Nossa, tava no survival, cara Compartilha o vídeo Pra ajudar muito No episódio de hoje Que eu sei Valeu Até mais E fui